Gastronomia e magia na Terra dos Magos. Venha meditar com a gente. Ótimo. Amaste. Bom dia. Então, temos um pouco mais de banana verde aqui na panela de pressão. Ela vai fazer a sua sinfonia ao longo da nossa gravação. E aqui a gente está botando para esquentar uma água que a gente vai botar para meio quilo de feijão mais ou menos umas cinco folhas de louro média. Essa é para grande, né? Isso daqui já tem bastante perfeito já. Se você quiser picotar, pode picotar. Mas como agora é um negócio difícil, assim só, maluco como eu que gosto de manchegar, melhor deixar ela inteira. Mais uma colher para a gente ver depois. E aqui, a gente está amornando a água para deixar o feijão mais meia hora antes de entrar no processo de cozimento de molho. A gente deixou o feijão, a gente vai ver ali daqui a pouco, de molho na água morna durante a noite, para ele soltar a primeira carga. Ui! Não, não é. Pegar o feijão. É... Deixou o feijão de molho nessa água morna ontem, para ela... Isso daqui é cominho, tá? O segredo para você ter uma alimentação saudável, não é eu mesmo. Agora sim. Então, vamos botar uma colher legal de cominho, tá? Uma colher... Esse daqui é o quê? De sobremesa? De sobremesa. É. Uma colher de sobremesa. Isso daqui não é para temperar a comida em si. É para ter uma espécie terapêutica que a gente quer, tá? E... Aqui... A corpuma a gente pode botar um pouco mais. Tu botou duas, né? A colher. É, não. Mas na verdade não... Aquela primeira não chegou a contar. A corpuma a gente pode botar mais, ó. Uma colher cheia. Tá? Isso daqui vai fazer com que todo o processo de cozimento do feijão fique mais fácil, tá? Agora a gente vai ali para o feijão e vai ver se a gente consegue soltar um pouquinho das cascas dele. Sua mão está prontinha para mergulhar o feijão. Então a gente vai brincar de mergulhar o feijão. O ideal é que essa água daqui esteja morna, para sua mão, pelo menos, é mais agradável fazer isso quando a água está morna. Você vai pegar o feijão assim e amassar ele um pouco para ele começar a ficar um pouco mais mole. Depois pode pegar assim e fazer assim também. Se for grão de bico vai soltar todas as cascas agora, ervilha, essas coisas, tá? A gente vai dar uma macerada para que essa casca daqui comece a soltar um pouco, tá? Quando essa casca começa a soltar um pouco, todo o processo de cozimento fica mais fácil, tá? Então você pode meio que lavar a roupa aí mesmo, até espregar, tá? Pode ser quando você estiver fazendo isso uma bacia grande. Você pega seu músculo e fica lá. Pode fazer bastante força aí, tá? Então aqui ó, a gente vai, dá um pouco aqui. Aqui está fazendo um processo suave de amornar, ok? Essa água daqui a gente vai usar no processo de cozimento. Aquela primeira água a gente vai jogar fora, porque aquela água ainda está com muita toxina da casca do feijão que gera gás na gente. Aqui tem uma água esquentando, que já dá lorinha, e a gente vai botar o arroz para deixar ele se reidratando, tá? Então a gente, no ayurveda, a gente sempre põe a galera para boiar. Opa! Olha que problema! Tudo que a gente vai usar em termos de legumes, essas coisas, a gente vai hidratar. Então na maior vez a gente usa, na cozinha a gente tem balde. Coisa grande. Por exemplo, a abobrinha, berinjela, essas coisas, a gente vai botar ele num balde com água para eles nadarem um pouquinho. Então podemos pegar o balde, tá? E agora a gente vai pegar o arroz aqui, integral. Esse é um arroz que esquenta bastante. No lugar fresquinho, como aqui no almear, o arroz integral é um ótimo alimento, praticamente o ano inteiro. No Rio de Janeiro, você ficar comendo arroz integral no verão é uma boa receita para você ficar irritado, tá? Porque aquilo esquenta muito o metabolismo. Então agora, meu pai, você pode pegar essas abobrinhas ali e botar elas para nadar. com caixa e tudo, com caixa e tudo, do jeito que está ali. Então aqui tem mais ou menos, um pouco mais. Alguma coisa no próximo meio quilo. Como estão no meio quilo umas 5 pessoas, meio quilo de arroz cru dá. Ok? Porque isso daqui vai ficar uma quantidade maior. Incha bastante. Aqui deve ser, sei lá, uns 600, 700 gramas, alguma coisinha. Tá? Então a gente botou aqui, e o arroz, a gente não precisa, se é um arroz de boa qualidade, lavado e tal, não precisa ficar lavando muito não. Se for um arroz que precisa lavar, é bom. Tá? Como é que você sabe se é arroz de boa qualidade ou não, você pede. Mas, no geral, se você estiver com tempo, é sempre bom dar uma lavada no arroz. A brinjela também? Não é? A brinjela a gente vai usar de noite, então por enquanto não precisa lavar não. O inhame não. O inhame a gente vai usar agora, então pode botar pra lavar. Pode botar junto com a abobrinha? Pode. Então essa água daqui vai usar morninha e quentinha, tá? Tá, tá ligado. Botei isso daqui, a gente vai deixar isso mais ou menos meia hora hidratando. Ok? Então, aquele lado fundo a gente pode apagar já. Onde é que é o fundo? Misturou com a água fria? Não, ali só tem água aqui. Ok. Qual é? Esse lado fundo. Então aqui a gente tem o arroz, mais ou menos umas 600 gramas de arroz, com sei lá quanto de água morna, suficiente pra cobrir bem. Isso daqui vai fazer com que o processo de cozimento seja muito mais rápido. No arroz, em geral, a melhor forma da gente cozinhar é no vapor. Só que isso envolve um tipo de equipamento que a gente não tem todas as cozinhas, tá? Então vamos fazer da forma mais normal que a gente conhece mesmo. Vai ficar meia hora de molho aí? Meia hora. Um tempo foi o suficiente pra ele inchar. Meia hora, como tá dando, tá bom. Tá? Então a gente debulhou bem o feijão ainda, debulhou? Agora a gente vai mudar a água dele e deixar ele meia hora também. Não precisa ter um processo assim muito demorado não. Dá aquela primeira batida, agora pega uma peneira e joga essa água fora. O importante é a gente jogar bem essa água fora, porque essa água dificulta muito o nosso processo de digestão, tá? Então assim, a gente vai começar depois a cozinhar ele na panela de pressão e no final desse processo, mais ou menos, a gente vai pegar uma maçala e botar dentro. Tá? Que aí a geodrame puxa todo o tempero de uma forma muito rápida, tá? Então o segredo na Ayurveda é faz uma pré-temperada legal que vai fazer o efeito terapêutico primordial. E depois faz uma temperada final pra dar o gosto, o paladar, o paladar, o paladar. Então a gente tem duas fases. A fase que a gente tá querendo os efeitos terapêuticos e os temperos de uma maneira mais consistente. E na segunda fase a gente também quer os efeitos terapêuticos, mas a gente quer o efeito muito mais retronômico, muito mais de paladar. Tá bom? Então essa é a primeira parte que a gente tá terminando agora. O feijão é a parte pra gente ter efeito terapêutico. A gente botou aqui uma colher cheia de cúrcuma, uma colher de sobremesa, né? Uma colher razoável de cominho e umas cinco folhas de louro. Isso já vai cozinhar na água do feijão. Isso vai fazer com que o feijão fique muito mais leve e sem púmulo. Ok? Receita pro feijão sem púmulo. Vamos nessa. Herbologia Namastê. Bem estar na sua cozinha. Foi? Muito bem. Então, aqui tá o feijão que a gente debulhou um pouco. E quanto mais debulhar, mais ele fica branquinho assim. Feijão é dicotiledônia, ele tem duas partes uma colada na outra. Quando a gente faz esse processo, a gente ajuda que a caixa se rompa. Pra que no processo de cozimento, o feijão cozinha de fora pra dentro e de dentro pra fora. Fazendo com que o sucesso na metabolização externa seja muito maior. Então, agora a gente tem esse caldo aqui que a gente preparou. Que delega aqui. E esse daqui basicamente é cúrcuma, cominho e gelo. A gente botando esse daqui aqui, vai fazendo com que ele tenha um primeiro contato terapêutico e vai absorvendo melhor antes de entrar no processo de cozimento. Se você daqui já botar ele pra cozinhar, funciona também. Um pouco menos, mas funciona. Tá? Então quando a gente liberar pra minha água de pressão, a gente vai começar a cozinhar isso daqui, nessa água mesmo. Só que ele já vai ter chupado. Deu tempo dele chupar? Quando ele for cozinhar, ele já vai estar cozinhando por dentro também com aquele tempero. Então fica mais forte. Ok? Então esse daqui, eu tenho agora o molho do arroz e o molho do feijão. Também fica meio horinho já o suficiente. Meio horinho já o suficiente. A gente botou já a abobrinha lá, pra nadar. E... Estamos abertos. Vamos botar os pimentões pra boiar também. E agora a gente vai falar das espetarias. Como é? Onde é que são os feijões? Ô, feijões não. Feijões não. Feijões não. Aí. A gente vai botar uma quantidade grande de maçala agora, pra dar a parte do gosto que a gente quer. Ok? Antes a gente tava mais fazendo o efeito terapêutico daquilo. Hoje a gente vai fazer com um pouquinho mais de gosto. Pronto. Metei a maçala bata aí, que depois a gente vai ver como é que faz isso. Mas é simples. E tô acordando o tempero. Como é que você sabe que acordou o tempero? Com o seu nariz. Quando aquilo dali fica um cheiro assim... Nossa! Significa acordar. Tá? Então o feijão tá esquentando de novo um pouquinho. Assim. E aqui tá a maçala acordando. Ó. Passa o cheiro. Passa o cheiro. Dá pra sentir. Nossa! Que longe! Aqui você tá acordando os temperos. Quando você começa a sentir o cheiro, pronto. Já deu o que tinha que dar. Não precisa mais que isso. Tá? Opa! Pra cá. E agora a gente vai botar isso pra isso pegar o gosto aqui dentro do feijão. Assim. Pode queimar. Vou botar vaga agora. Devagar. Aí se você for um cara muito ousado, você faz isso daqui devagar. Você usa a própria panela pra soltar o resto da maçala que tava aqui. Ok? Mas tem que tomar cuidado. Sempre que você vai misturar óleo com água quente, você tem que tá muito esperto no que você tá fazendo. Se não sabe o que tá fazendo, não faz. Tá? Mas pega que a concha bateu. Então aqui. Liberou. Dei uma mexidinha pra informei a frigideira numa colher. Fiz. Limpei a parte do restinho de maçala que tinha aqui. Tudo resolvido. Deixei escorrer pra não sair pingando feijão pela casa. E aí agora isso daqui vai limpar. Mas a parte que a gente queria de tempero já tá pronta. Tá bom? Depende um pouquinho de um paninho pra não pingar em feijão. Saúde e harmonia na sua vida com um sorriso no rosto. Vai ralar o coco pra fazer a cocada. Vai ralar o coco pra fazer a cocada. Aum. Aum.